Olá, sou o pastor Carlos Macordo, estou aqui em São José dos Campos e sexta-feira para nós, nesse estudo em 1º João, é a parte prática, sextas-feiras. Eu estou aqui em São José dos Campos, na Avenida São João e eu estou andando aqui pensando no passado, porque aqui na frente eu estou vendo o lugar onde a gente começou uma igreja muitos anos atrás nessa avenida e também a nossa família morava naquele tempo em um desses prédios aqui e a gente vai andar um pouco, mas eu pratico esse tipo de andar um tipo de andar, permanecer ou andar para orar. Eu tenho visto que a gente precisa abençoar nossos bairros, a gente precisa chegar na frente de negócios, de prédios e lembrar de quem mora lá dentro, que a gente já conhece e orar pelas pessoas que vivem perto da gente aqui, na cidade onde a gente mora. Aqui em São José dos Campos tem 800 mil pessoas. Ainda é um pouco cedo então, o trânsito não pegou muito forte ainda, então estou aqui andando e quando eu passo aqui, eu me lembro de meus filhos, o Kenny, o Kevin, Raquel e Rebeca, a gente morando aqui nesses prédios e agora o Kenny tem mais de 50 anos de idade, então a gente vê que o tempo já voou bastante. Mais recentemente, durante a pandemia, a gente participou de um início de um campus da Igreja Batista Memorial de Alphaville e essa comunidade nasceu. Então, eu estou andando e orando. Uma coisa interessante é que quando você sabe o que é permanecer em Cristo, você entende que a vida cristã habita em você. E isso quer dizer que você não precisa produzir a vida cristã, você não precisa de manter a vida cristã. A vida cristã habita em você, é Cristo em você, a esperança da glória. Então, ande comigo um pouco e veja comigo a oportunidade de amar os nossos vizinhos. Eu conheço pessoas que moram nesse prédio aqui, pessoas queridas. Eu conheço pessoas que são donos da loja do outro lado da rua. Eu tenho tanta memória aqui de ter andado com meus filhos quando eram pequenos. E logo aqui na frente, a gente vai passar na frente do prédio que a gente alugou em 1980 para iniciar a igreja, o Templo Batista Bíblico. Andar no bairro e orar pelas pessoas é uma coisa super linda e importante. Você deveria fazer isso também no seu bairro, cada dia. E a gente fazendo isso, a gente consegue compreender o que está acontecendo na nossa cidade. E São José é uma cidade lindíssima, é uma cidade muito boa, uma cidade de muitas oportunidades, pessoas boas, pessoas que vão andando. E, na minha opinião, a melhor pizzaria do Brasil é essa pizzaria aqui, pelo da aldeia. Quando a gente chegou aqui no Brasil, em 1980, a gente morou aqui nessa avenida, com os filhos pequenos, e iniciamos uma igreja. E aquela igreja é Templo Batista Bíblico. Tinha uma senhora chamada Dona Marília, morava aqui no bairro, e ela tinha uma casa, e essa foi a casa que nós alugamos para os primeiros cultos da igreja Templo Batista Bíblico. Agora, o Templo Batista Bíblico tem um prédio muito, muito bonito, aqui na mesma avenida, mas eu estou passando aqui, e a razão, estou andando no meu bairro, é orar. E ficar visível no meu bairro, mas também acessível. Tem uma brincadeira que o pessoal fala de mim, aqui em São José dos Campos, que eu sou o pastor das padarias. Eu não gosto de fazer encontros com pessoas no escritório. O meu escritório é padaria, ou cafetaria. Então, o pessoal da cidade, quando eles entram em uma padaria, eles sempre estão vendo, de vez em quando, eu, conversando com pessoas. É o meu jeitinho de manter uma conexão com o povo do meu bairro, da minha cidade. Eu acredito que um cristão pode viver bem em qualquer lugar no mundo, porque a gente vive de dentro para fora. É Cristo em nós. E permanecer em Cristo é aceitar e viver o fato que a minha vida interior é o melhor lugar no universo para mim neste momento. É Cristo em mim. Eu já tenho a vida abundante. E quando eu ando no bairro, eu ouço o barulho, eu vejo as pessoas, as companhias abrindo para seu dia de trabalho, o pessoal trabalhando no poço de gasolina. Eu entendo que essas pessoas, se não têm Cristo na vida interior delas, então a única coisa que eles podem realmente viver bem é mais a parte externa da vida. Mas quando a gente aprende o que é permanecer em Cristo, a gente vive na abundância. E a gente ama nesse lugar visível. E a gente vive muito bem em qualquer lugar. Tem um ditado aqui no Brasil que tem dois tipos de pessoas andando na cidade. As pessoas rápidas e as pessoas mortas. Então, eu estou gravando e passando na rua. Vai ser milagre eu chegar bem em casa se eu não tomar cuidado. Graças a Deus a cidade ainda é quieta neste momento. Queria encorajar você a praticar oração andando. Oração permanecer. Oração abençoar. Faz isso como parte da sua rotina. De conhecer seu bairro. Conhecer a história do seu bairro. Conhecer a beleza da cidade onde você mora. Como eu disse, Cristo em nós permite a gente viver bem interiormente. E viver bem em qualquer lugar no mundo. Todo missionário sabe disso. E todo cristão que está permanecendo sabe disso. Então, quando eu ando aqui no meu bairro, eu vejo onde a gente começou uma igreja 40 anos atrás. Aqui era um espaço da Igreja Cristã Evangelica de São José. Tenho tanta memória aqui. É um asilo. Eu acho que ainda está funcionando, mas eu não vejo movimento agora aqui. Mas a Igreja Cristã Evangelica aqui de São José Campos. É a igreja mais histórica da cidade. E é uma linda cidade aqui. Eu gosto muito dessa cidade. Mas o que eu mais gosto é que Cristo vive em mim. Eu tenho a vida cristã inteira que vive em mim. E hoje vai ser um dia de eu poder receber, me alegrar e repartir. Receber, me alegrar e repartir. E eu sair para ver o povo aqui e as pessoas passando perto de mim. Eu oro por elas. Oro enquanto a pessoa passa. Eu peço a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. E é uma experiência lindíssima. Agora eu estou chegando aqui perto de um lugar muito importante em São José dos Campos. Que é o Tênis Clube de São José dos Campos. E meus filhos aprenderam a jogar futebol e tênis. E nadar aqui nos anos 80. Então quando eu passo aqui, eu me lembro da bênção para os meus filhos por ser aqui no Brasil. E agora vem uma avenida mais movimentada. Bom dia. E essa é a avenida 9 de julho. Está evoluindo, novos prédios, está crescendo. Mas é um lugar super legal. Então, pratique esse hábito de conhecer seu bairro. Andar no seu bairro. E conhecer as pessoas e orar por elas. Que Deus te abençoe.